Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acessou agora o Papo de Arte. Olha, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da arte na saúde mental e como as práticas artísticas desenvolvidas em ateliês de hospitais através de arteterapia têm proporcionado mais afeto e apoio na recuperação e reintegração social de muitos pacientes. Seja bem-vindo ao Papo de Arte! Fala, galera! Bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. Como sempre tenho dito aqui no início dos meus vídeos, não esqueça de dar o seu like no vídeo e se você não estiver inscrito, inscreva-se e deixe também aqui o seu comentário. Isso é muito, mas muito importante para o canal. Isso simplesmente vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos relevantes de tudo que envolve arte. Então, dá aí o seu like, se inscreva e deixe também o seu comentário. Não vai te custar nada! Vamos nessa? Arte e terapia Vejam só que coisa interessante, né? A arte como um caminho para a saúde mental é em ambientes hospitalares. Eu diria que chega a ser um paradoxo. Afinal, como usar a arte para melhorar a sua mente é em um ambiente hospitalar. É um ambiente que por si só já nos deixa aí para baixo, desanimados. Algo interessante para a gente discutir aqui, para a gente debater. Eu tenho falado aqui no canal sobre esse tema em alguns vídeos, de que a arte sempre desempenhou um papel crucial no desenvolvimento emocional e psicológico de muita gente. E nos últimos anos, graças ao avanço da compreensão, digamos assim, médica sobre os benefícios da arte-terapia em hospitais, a gente tem visto, sim, resultados muito positivos desses métodos de tratamento que teve seu início lá pelos anos 40 e 50, com a psiquiatra doutora Nisse da Silveira, que implementou a arte-terapia no Brasil, revolucionando o tratamento psiquiátrico ao substituir métodos, eu diria, agressivos por expressões artísticas. Aliás, em breve, eu quero trazer aqui para vocês um vídeo dessa figura muito interessante, que dedicou a sua vida no tratamento de doentes mentais. E como fruto desse seu trabalho, sua dedicação, ela criou o Museu de Imagens do Inconsciente. Aqui no Rio de Janeiro, é um instituto que é um centro de estudo e de pesquisa que reúne aí obras dos pacientes produzidas nos ateliês dos hospitais. Galera, esses ateliês de artes, eles têm oferecido, sim, uma oportunidade única para pacientes expressarem suas emoções e trabalharem suas questões internas de forma criativa e terapêutica, né? E são práticas artísticas, pessoal, que além de proporcionarem momentos de alívio emocional, estão diretamente ligadas ao processo de cura e reintegração social. Eu estive lendo sobre isso e achei interessante que o foco não está apenas aí na técnica ou no resultado final da obra, mas no processo criativo em si, que estimula a auto-expressão e promove aí um estado emocional saudável. Lembrando o seguinte, né? Que há anos atrás, o tratamento de doentes mentais era restrito ao corpo físico, com a utilização de eletrochoques, etc. Ou seja, não levava em consideração as emoções e o espírito. E com o avanço da medicina e uma maior compreensão dos médicos em relação aos novos métodos, o entendimento do poder da arte como uma ferramenta para ajudar pacientes a lidar aí com estresse, com ansiedade, com a depressão, teve sim um significativo avanço na recuperação e cura de muitos pacientes. E essa integração pessoal entre a medicina e a arte, eu penso que é o responsável por proporcionar mais afeto e apoio durante o processo de recuperação. Os pacientes, ao participarem dos ateliês, eles se sentem aí acolhidos e amparados, muitas vezes criando aí um laço afetivo, não somente com os terapeutas e profissionais de saúde, mas também com os outros pacientes que compartilham das mesmas experiências. Ou seja, a prática da arte-terapia em hospital desempenha, sim, um papel fundamental na promoção da reintegração social dos pacientes. Muitos ali que passam longos períodos internados ou em tratamento enfrentam dificuldades para retornar à vida normal após o processo de cura física. E é exatamente aí que a arte entra como uma ponte, permitindo que os pacientes voltem a interagir com o mundo exterior de maneira mais gradual e significativa, desenvolvendo aí uma confiança em suas habilidades e resgatando essa sua autoestima. Somos a isso ao fato que os avanços na arte-terapia em hospitais, eles têm sim demonstrado que o processo criativo pode ser uma forma, eu diria, eficaz para aliviar sintomas de doenças crônicas e degenerativas. E a gente sabe, né, que a expressão artística permite que os pacientes encontrem aí novos significados em suas vidas. Mesmo diante de algumas limitações, a expressão artística promove, sem dúvida, um bem-estar e qualidade de vida. Até porque, galera, o ato de criar algo, né, mesmo simples, dá aos pacientes uma sensação de propósito, né, e controle sobre suas realidades. E outro aspecto muito interessante que eu estive vendo é a capacidade da arte de atuar como um canal de comunicação para os pacientes que muitas vezes têm dificuldades em expressar os seus sentimentos verbalmente. E a experiência da dor, do medo e da angústia, eles podem dificultar de você compartilhar esses seus sentimentos. Mas por meio da arte, os pacientes conseguem dar voz às suas emoções de maneira mais acessível. E vejo como a arte-terapia é importante, né, ela pode mudar situações, pessoas. E eu queria destacar, por exemplo, aqui, que nesses ateliês hospitalares, tem ali uma diversidade de materiais e técnicas. Segundo eu pude apurar, é oferecido aos pacientes várias possibilidades de expressão. A turma pode pintar, modelar, desenhar, enfim. Uma grande oportunidade de não só externalizar as suas emoções, como também trabalhar aí a sua coordenação motora, a sua concentração e cognição. Resumindo, eu diria para vocês que são atividades lúdicas e criativas e essenciais para o bem-estar integral e para a manutenção de um ambiente hospitalar mais leve e acolhedor, né? Se eu fosse sumarizar esse vídeo, eu diria para vocês o seguinte, a arte-terapia é, de fato, algo revolucionário, porque ao invés de focar exclusivamente na doença, no tratamento médico, o paciente passa a enxergar a si mesmo como alguém com habilidades criativas, é capaz de produzir aí beleza e significado, que contribui significativamente para uma visão mais positiva de sua própria recuperação. E mais ainda, muitos indivíduos encontram novos caminhos em relação à sua reintegração social, o que para mim é algo absurdamente positivo, maravilhoso, né? Então fica aqui meu agradecimento à doutora Nisse da Silveira por trazer até nós a arte-terapia. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho